A gente compartilha um pouquinho da nossa aventura de mudança da chácara pra... Pra roça? Da cidade pra roça. Da cidade pra roça, da cidade pra chácara. Da cidade pra roça. Kiara tá fedendo. Tá. Aqui, a Kiara comeu a minha etiqueta, então eu não sei o que é. A gente vai descobrir depois que nascer. O que que é isso? O que que é? E aí? Saladinha básica pra... Mais capuchinha. Morango. Almeirão do mato. Um pouco de alface aqui com os bichinhos aqui. Tomatinho. Tomatinho, põe aí. Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da chácara da Marcia e do Marcelo. E nesse episódio nós vamos falar um pouquinho sobre um carrinho aqui que caiu, né? Tem gente brava aqui, porque deixou o carrinho tombado. Foi um acidente que aconteceu, né? O que que aconteceu aqui? Eu pensei em proteger do frio, né? Aí eu trouxe mais pra cá e o piso era um pouco irregular, eu não sei se foi a Kiara. O piso aqui não tá muito ladrilhado, né? Aqui é tipo o meu hospital. É onde eu deixo as plantas que estão com a folhinha feia, mudinhas pra enraizar. E olha que interessante, essa folha virou, né? Enraizou. Que folha é essa? Ai, é uma suculenta bem grande. O que acontece? A vizinha quando poda, ela não queima mais as plantas. Ela separa e pergunta pra mim, você quer? Aqui tem um, como chama, aquele de tostão, tá bem verdinho, algumas suculentas, suculentas. Ah, tem de tudo um pouco, tem coleus aqui, ó. O carrinho virou, né? O carrinho quebrado que a gente ganhou. Não, é aquele dali, ó. Ah, não, esse é o novo. O carrinho que virou é esse daqui, ó. Que a base aqui tá até boa, o pneu tá bom. Mas ele tava servindo de um vazão, ó, porque tá furado, então tinha umas cascales. Estava muito bonito, né? Tem até uma florzinha vermelha aqui, ó. É a minha enfermaria. Então, eu vou ter que refazer. Olha a situação. Ó. Ah, que dó. Ó, tinha planta dando flor. Mas, ó, tá bem úmido, porque choveu. Então, isso aqui eu acho que é uma muda de cenoura. Então, tem um bocadinho de trabalho, mas o que a gente queria falar era da importância, do valor, do benefício do alho e da cebola, que não é só bom pra gente, é bom pras plantas também, né? O que que foi? Eu tô te acompanhando, tô te acompanhando. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos. A gente compartilha um pouquinho. Para de mexer com esse celular. Mas você que tá mexendo. Não, mas você tem que ficar quieto. Estático. É. A gente compartilha um pouquinho da nossa aventura de mudança da chácara pra... Pra roça. Pra roça. Da cidade pra roça. Da cidade pra chácara. Da cidade pra roça. E... E parece que a Marcia acordou agora, mas não é tão cedo assim. Não. E a gente tá cansado. Tá. Mas enfim... Mas enfim... Se você for novo aqui no canal... Já se inscreve pra não perder nenhum vídeo. E curta o vídeo que isso nos ajuda muito. Obrigada. Tá. Então... Bora... Então a gente vai falar de alho. Isso. De alho e cebola. E da importância de você utilizar esses resíduos, né? Que nem no nosso caso, a gente contribui pra que vá menos lixo, né? Pros lixões da vida, pros atestos. Falando de lixo, né? A gente vai... A gente vai tá mostrando também um pouquinho do vídeo que tá indo hoje pro ar, né? Ah, sim. Hoje, domingo. É. É o vídeo lá do nosso outro canal, do Feito à Mão. Sim, porque a gente recolhe, normalmente, madeira, né? Se vê jogado... Então, já vamos mostrar lá como ficou a nossa arte. Depois eu volto aqui pra terminar. Olha só que dó. Olha isso. Caiu, caiu. Caiu, caiu. Ó, tem um... Esse daqui é o boldo do Chile. Que eu não lembro de onde a gente trouxe. É super cheiroso. Acho que faz chá, né? E ressaca. Aqui uma... Aqui é uma... Como chama? Uma Jade. É uma Portulaca. Essa daqui é uma orelha de chireque. Que tá bonitinha, né? Caiu. Caiu, tombou. É. Depois a gente... Então tá, vamos mostrar um pouco do nosso... Da nossa arte, né? Que tá indo hoje. A gente vai deixar o link aí embaixo. Pra quem não conhece, né? Muitos já sabem. Que é lá do canal feito à mão. Só que... Aconteceu um acidente. É. A gente viajou. E um passarinho... Bagunçou o coreto, ó. É. Aqui não foi a clara. Aqui tava mais... Aqui tava mais ajeitadinho. Essa... Esse tostão, né? Tá mais tostadinho. E a Marcia falou... Tostadinho? Não, a tostão. Ela tava mais... Tava tudo acertadinho, né? E essa daqui, ela não é aqui. Ela era bem no meio aqui. Mas tudo bem. Depois eu dou uma ajeitada. É... Aí você falou de reciclagem, né? Lembrando que... Esse toco aqui... Apesar da gente ter bastante... Árvores. Árvores secas aqui. Troncos. A gente trouxe isso daqui de uma calçada. Lá da cidade. Lá da cidade. Então a gente é meio... A gente é meio doido. A gente é meio doido. E a gente... A gente... Incorporou essa noção de que a gente precisa, enquanto indivíduo, enquanto comunidade, proteger o nosso entorno, né? Contribuir de alguma maneira pra gerar menos lixo, pra manter mais limpo, menos degradado, mais protegido, proteger as águas. Então aqui, o nosso objetivo não é nem produzir tanto alimento. É produzir também, ser autossuficiente. Mas esse é o estágio dois. O primeiro estágio é mesmo recuperar essa área e garantir que a gente tenha água nos próximos anos, né? Tá. Como essa outra arte estava aqui na mesa, vamos falar um pouquinho sobre ela, né? Gente, vocês já repararam que casca de coco é um negócio super durável e super bonito? Ó. Esse foi outro vídeo, né? Que nós fizemos. Ainda essa semana eu respondi uns comentários do pessoal. Poxa vida, obrigado por... Eu estava mesmo pensando o que podia fazer com a casca de coco. Obrigado pela ideia, né? A gente tem, acho que, uns 20 vídeos do que fazer com casca de coco. Esse é um deles que já faz tempo, acho que já tem alguns meses, esse mini jardim. Eu acho que está beirando o ano, inclusive. A Marcia acha que está beirando o ano e olha que bacana. E eu acho que tem alguns meses. Mas está aqui, né? Ela, essa semana passada, nós tiramos algumas plantas dali, colocamos na estufa. A gente fez uma estufa, então estou repetindo, estou falando aqui para quem é novo. Tem a estufa que a gente fez aqui na chácara, uma estufa bem improvisada. Bem improvisada, mas que funcionou bem. Funcionou bem, então a gente tirou algumas plantas dali. Então você pode ver aí os vídeos anteriores, que tem um vídeo também fazendo uma estufa. O que mais? Então a gente está mais falando do outro canal, que faz parte, né? Que é o canal Feito à Mão. Feito à Mão, que é o nosso canal principal. Mas a gente está com o projeto de fazer umas colaborações. Num outro canal. Num outro canal. Que... Com uma amiga que nós reencontramos. Não, só com uma, com várias agora, né? Mas a ideia é juntar gente que se preocupa em fazer trabalhos com materiais recicláveis. Trabalhos de decoração, de arte mesmo, né? Que a gente faz esculturas de papel. E a gente gosta de reaproveitar, por exemplo, papelão para fazer suporte de vaso. Para fazer quadro decorativo. Para fazer... Vai, N coisas, né? Então a gente está juntando com mais outros quatro canais. Para fazer mais ideias ainda nessa linha. Trazer coisas bem criativas, bem fáceis, né? Nada muito complicado. Nada com material caro, nem nada. E vai ser muito legal. E uma dessas amigas é a Cintia, do Decorando e Reciclando. Que está lá em Portugal. Só que ela tem um canal, inclusive, falando de Portugal. Que é a Cintia... Bentes. O canal Cintia Bentes. Então a gente vai fazer uma live em conjunto. Vai ser na sexta-feira. A uma hora. É, sexta-feira que vem. A próxima sexta. Isso, a próxima sexta, a uma hora da tarde. Para apresentar a Cintia para vocês aqui. Então eu vou deixar já o link dessa live aqui embaixo. Aí quem tiver afim de assistir esse bate-papo. Quem tiver oportunidade, horário, né? Se bem que essa live vai ficar... Vai ficar online. Então assim, vai ser um papo sobre as diferenças, né? Do que ela encontrou lá em Portugal. A gente já tinha trabalhado junto num projeto chamado Tirei da Caçamba. Tudo a ver com reciclagem, né? E a gente vai voltar a fazer um trabalho parecido. Juntando não só a Cintia, não só o Decorando e Reciclando. Mas a Verô Kramer, do Ateliê Além da Rua, a Letícia do canal Letícia Artes, a Paula Medeiros que faz um trabalho de decoração farmhouse e que também está lá em Portugal. Então é um pessoal que faz vários trabalhos de passo a passo, de ideia de decoração, reutilizando materiais, né? Sempre com uma pegada assim mais de sustentabilidade. Então por isso que a gente está junto nesse projeto. Então a gente está convidando vocês a acompanharem a gente, ver o que vai sair desse grupo. Aqui eu vou deixar já o link. Aqui embaixo na descrição. Embaixo na descrição. E conta pra gente se você já conhecia algum desses canais. Eu acho que sim, né? E escreve aí se conhecia, se não conhecia. Mesmo que não conhecia, vai lá e volta aqui. Comenta aqui embaixo. E falando de comentário. Comentários. Nós temos o MM Responde, o MM Comenta. Que também é uma live, só que essa live acontece nas quintas-feiras. Ou seja, é o Papo de Quinta, o MM Responde. De 15 em 15 dias. E vai ser nessa próxima quinta, só que às 8 horas da noite. Sim, que é um feriado. Que essa próxima quinta é feriado. É, tudo bem. Paciência. Quem estiver em casa e puder assistir, nos assistir. Entrar pra gente conversar um pouco também. E quem tiver alguma pergunta, seja sobre essa parte de agrotologia, de roça. Mudança. Marcelo, tá doido pra falar? Não. Deixa eu, vamos trocar? Não, 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 não. Aí eu seguro você. Você tá balançando muito também. Não, não, é que você tá dançando. Mas você não tem que me acompanhar. Fixo. Estátua. Quem tiver alguma pergunta, já escreve pra mim. Eu já tenho algumas que o pessoal deixou lá na caixinha de perguntas do Instagram. Até eu perdi algumas. Depois o pessoal mandou de novo. Obrigado pessoal pela paciência. Porque o... O que que foi? O joinha. Não esqueceu do joinha. Ah, esqueceu do joinha. Pensei que você tava dando tchau já. Não tá. Tá, pessoal não tem paciência pra ir no Instagram. Você tava no Instagram. Ah, eu tava no Instagram. Então, o pessoal já mandou de novo, né? Mas escrevam as perguntas, os comentários. E entra lá na live. Quinta-feira, feriado, oito da noite. A gente vai tá ao vivo. E esperamos que tudo funcionando bonitinho. A gente já tá fazendo uns testes. Vamos ver se dá tudo certo. E na sexta, outra live a uma da tarde. Estamos bem... Estamos bem ocupados, né? E a gente vai ter novidades também no canal da Papietagem. Que é o nosso trabalho de papel. Ah, é. Já que tá falando de vários canais. Então, vai tá tudo aqui embaixo, né? Pra não ficar muito aí... E a cabeça de vocês devem estar fervendo. Então, não é essa a ideia. Mas a gente tá com muitas atividades. Então, é o canal da Papietagem. O canal do Só Ideias. O canal do Feito à Mão. E esse canal aqui. Então... É, esses são os nossos. Porque, qual que é a ideia? A gente separar um pouco. Porque nem todo mundo tá... Gosta de roça. Nem todo mundo gosta de papel. Aí a gente junta as tribos, né? Mas a gente tem gente que nos acompanha em todos eles. Tem um pessoal muito legal. Que a gente já conhece desde muito tempo. Que a gente tem a impressão que já conhece pessoalmente. De tanto que a gente conversa, né? E isso é muito legal. É a parte mais, assim... É... Que faz muito bem pra gente. É uma companhia que a gente tem, né? Que a gente ganhou através dos canais. E que a gente preza muito. E a gente sempre pede, né? O apoio, né? Pedindo pra que a pessoa compartilhe esse vídeo com outros. E deixa o like, que isso é uma forma de você ajudar o nosso trabalho. E quem quiser apoiar mais ainda, tem o Seja Membro. Que a gente tá ativando aqui. E tem todas as informações aqui embaixo. Então, bora falar de alho. Esse vídeo era sobre alho e cebola, gente. Virou uma mescla. E quem gosta de alho também e cebola, já aproveita e escreve aí embaixo. Se tiver dúvidas... Gente, alho e cebola, principalmente o alho, vai... É muito bom pra saúde e tal. E é bom pra saúde das plantas, né? Pra quem é natureba, que nem eu. Que não gosta de utilizar produto químico nenhum. É uma forma de você ter um repelente natural e saudável, né? Então, você amassa quatro dentinhos de alho. Põe num litro de água. Deixa vinte e quatro horas descansando. Depois coa, põe num borrifador e sai espalhando pelas tuas plantas. Faz isso, vai, uma vez por mês, uma vez a cada quinze dias. E você vai ter plantas livres das pragas, né? Eu não costumo fazer com muita frequência, porque... Eu não faço com frequência nenhuma mais, gente. Porque eu não tenho mais esse tipo de problema. Até tive. Quando a gente morava no norte, que era mais quente, né? Mas aqui, eu sinceramente, prefiro plantar mais pra mim e pros insetos. Então, mas se você tem esse problema, experimenta usar o alho e depois me conta nos comentários. Pessoal, tá tudo branco ainda. Cheio de nebrina, cheio de névia. Névia? Nébia. Névoa. Névoa. Esse eu sei porque que eu esqueço. Porque no italiano é nébia, com dois Ds. Mas enfim, tá tudo clarinho ainda, o sol tá nascendo ainda e a gente tá indo buscar uma coisa muito legal. O que que a gente vai buscar? Casca de alho e cebola. Quer dizer, a gente vai aproveitar que vai pra cidade, né? E vai trazer um pouco de casca de alho e cebola. Sim. Isso pra poder, usando as composteiras, fazer cobertura seca. Então, é uma forma da gente colaborar com a empresinha de alho, que eles vão mandar menos, menos conteúdo pros lixões, né? E colaborar com o meio ambiente, porque, né? E adubo de graça. Esses dois aqui, ó. Ó, gente. Ainda bem que o nosso carro é pequeno, né? Se não, ia tudo. Pra pegar algo de longe, né? Pode ser, eu pego lá. Ó lá. Ó, tem um planando. Então, pessoal. Aqui estão as cascas. Que, assim, é mais ou menos um terço do que a fábrica descarta por vez, né? São três vezes na semana. Então, é assim. É o quanto a gente consegue carregar. Então, ó. Essa casca vai ajudar a proteger o solo. E vai formar matéria... E é matéria orgânica. Vai virar terra vegetal, né? Mesmo o... Tem um cordãozinho aqui, mas é de algodão, né? De algodão. Mas antes eu vou pôr um pouco lá na... Nas minhocas também, né? É, porque nós descobrimos que a cebola não é boa pra minhoca. Mas a casca é. Ela acaba comendo, né? Uhum. Porque ela se decompõe muito rápido, né? Não, e o cheiro forte, que é o que incomoda a minhoca, é... Sai muito rápido, né? No... Eu acho que eu vou pôr já lá na minhoca. Tá. Então, vamos. Então, eu vou seguir o Marcelo. Ó. Chuchus. Caindo. Volta e meia tem o chuchu caindo por aqui. Ó o limão como tá amarelando. Nosso limãozinho. Nossa, quanto chuchu, Ma! Ó. Brotado, inclusive, ali, ó. Brotado também. Ó. Ele já cai brotado, né? Porque tá muito alto, a gente não consegue catar. Então, tá. Vamos lá. Pode até guardar o escuridão. Pra amarrar os tomates. É. Vem bastante, ó. Então. Chuchu. Tem chuchu na minhoca também. Então. Então, eu vou mostrar as minhocas aqui. Quer que eu pego a pazinha? Não, vou deixar com a mão mesmo. Acho que a minhoca tá com frio. Não tô vendo minhoca, não. Aqui. Ó. E tá bem úmido, né? Hoje. Mas, ó. Só veio uma. É que aqui eu tô meio por cima, né? Elas ficam... Mais pro fundo. Mais escondidas. Mas, mesmo assim, ó. Mais escondidas da luz. Se elas tão subindo, é porque elas gostam desse... Dessa palha. Dessa palhinha que a gente colocou, já. Mas, beleza. Já deu pra... Pra ver que tem. Chega. Não. É que tá mais úmido do que o normal, né? Ó. Aqui, ó. Alguém me perguntou se a gente punha a casca de ovo. Ó. Tem uma casca de ovo ali. Ó. Botei uma minhoca aqui. Tem uma casca de ovo ali. Normalmente, a gente põe pra queimar no fogão a lenha. Porque aí, depois, junto com as cinzas, a gente espalha, né? Na... Nas linhas, nos canteiros. Mas, eventualmente, vai... Vem alguns parar por aqui. O que acontece é que demora mais pra processar, né? Ele vai quebrar, depois ele vai... Vai sendo processado lentamente. E as minhocas não comem, né? Então... Mas é isso. Como essas cascas já foram retiradas da... Da... Das cebolas... Há pelo menos um dia, né? Porque eles juntam num dia e colocam no outro dia de manhã. O cheiro já não tá forte pra incomodar as minhocas. Então, a gente já pode colocar aqui. Então, ó... Ó que dia lindo. Então, a gente tem... Várias mudinhas, né? Queira ou não queira, vai ter um monte de mudinha por aqui. É... Então, ó... Isso aqui vai brotar e vai dar cebolinhas assim. Ó, agora são sementes... É... Cascas de alho, ó. Então, assim, gente... É uma forma de contribuir... Com uma geração menor de lixo, né? Porque... E... Adubo. Adubo gratuito. Então... Sempre que a gente tem que ir mesmo pra cidade... A gente se programa pra ir nesse... No horário que dá pra trazer. Nosso carro fica assim... Perfumado. Perfumado a extremos. Depois tem que lembrar de deixar aberto pra sair um pouco o cheiro, né? Mas... Beleza. A gente... A gente... A gente faz. Se a gente tivesse um carro maior... Eu falo assim, ó... Ainda bem que a gente não tenha um carro maior. Senão a gente ia trazer muito. Mas seria bom trazer muito. Porque aproveitaria a viagem, né? E... E a gente ia... Tendo mais material pra compostar, né? Ó o milho, o tomate... É. Aqui esse tomate vai ter que fazer uma... Ó, já tem tomatinho. Já. Já deu tomate aqui. Já deu... Já madurou uns tomatinhos. É. Então é isso. Essa é a nossa... É o nosso processo. Eventualmente, ó... Tem que tirar... Eles misturam alguma coisa de plástico no meio, ó. Mas é pouco. E a gente retira e depois leva... Pra cidade quando for... Pra reciclagem. Que são... Ó... Plásticos limpos, né? Então... Podem ser... Tem uma cooperativa de reciclagem na cidade... Que a gente deixa lá pra eles. Então... Ó... Então tá. Ó... Tanto o alho quanto a cebola... São super saudáveis, né? A gente faz super bem pra nossa saúde... E pras plantas também é bom. Você pode fazer até um repelente, né? Como eu não me incomodo... De dividir as minhas plantinhas com as praguinhas, né? Com os bichinhos... Eu não faço... Mas poderia fazer... Um repelente à base de alho... Oi... Oi... O que é que você tá fazendo de calça nova? Posso saber? Mas... Fez toda aquela bagunça pra pegar a outra... E aí sai com essa? Vou trocar. É... Eu acho bom. Vamos, Chiara. Eu vou preparar os potinhos. Você tá com fome, Chiara? Hein? Você tá com fome? Tá com fome? Ai... Você tá com fome, é? Tá... Já carregamos, né? Já carregamos... Você já ajudou... Onde você quer levar? Hein? Pronto... Já ajudou, Chiara? Chega... Tá ajudando a quebrar, né? Ai... Dá... Obrigado... 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 Quer ir buscar? Não tem jeito, né? O brinquedo mesmo some... Mas enfim... Pessoal... A gente tá cheirando alho por aqui... Alho e cebola, tá assim... Terrível... Mesmo depois de um dia o cheiro ainda... Né? Alho faz bem pra saúde... Mas alho e cebola realmente fazem bem os dois, né? Então... E não fazem bem só pra gente... Faz bem pras plantas também... Então... Bora pôr alho e cebola na comida e nas plantas? Aqui, ó... Não é mais terra... É terra com casca de cebola... É, casca de cebola, casca de alho... Né, Chiara? E aqui... Ah, não, Chiara... Não, não... Não precisa ajudar dessa vez, tá bom? Pois você ajuda... Ai, ai... Dona Chiara... Ó... Dona Chiara me ajuda... Você viu? Ela tacou o pé em cima de uma das mudas... E aí? E aí que a gente tá plantando mais uma leva... De alface... Porque a ideia é a gente plantar toda semana... Então, toda semana a gente semeia... E toda semana a gente replanta... Pra gente ter sempre alface, né? A gente tá trabalhando com seis mudas... Toda semana... E vai ter também rúcula, né? Agrião... Rúcula e agrião do seco... Porque é frio, né? A gente tá entrando no inverno... E eles se dão muito bem... Nessa região é o que dá pra plantar... Nessa época, né? Apesar que aqui tem milho... Uma muda de orapronobis perdida... Uma muda de orapronobis perdida... É... Eu não tinha lugar pra colocar... Eu fiz aí mesmo... O geló? É uma berinjela... Uma berinjela... Sim... Ó... A terra aqui ó... Vem ver... Ó... O que a Chiara tá... Mordendo ali... Ó... Então aí depois eu venho com a água... E molho... E aí a gente tem... Tem molhado tipo... A cada três, quatro dias, né? E tá indo bem... Aqui a gente já colheu, né? É... Nós colhemos hoje pro almoço... Aqui conforme elas vão crescendo... A gente vai colhendo... Outra berinjela... Uma hortência... Aqui já tem uma também... Que desperdeu aqui no meio das folhas de... Cebola... E olha que legal... Nasceu uma mini... 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 Mini rosa aqui... Olha que pequenininha... Não, Chiara... Vem... Não é, Chiara... Ela vai tirar... Você quer ajudar? Quer? Você quer ajudar? Hein? Chega de ajuda... Não é? Cadê o brinquedo? Hein? Vai pegar o brinquedo... Vai... 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 Olha isso... Ah... Já caiu o tomate... Olha isso... Olha isso... Olha isso daqui... Olha isso daqui... e deixa eu trabalhar a Chiara tá parece que tá um sol bem forte mas não tá né então friozinho já estamos no inverno essa ajudante né ai 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 vamos lá vamos ver as mudinhas vamos 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 e olha o tamanho dessa orelha de elefante pronto ó jaca dura esse daqui é caqui tudo de semente aqui é uma framboyã framboyã aqui são as a e assim não dá meu amor eu eu preciso de sossego eu preciso chego a gente já passeou já brincou já brincou hoje você já mordeu meu pé é você já mordeu meu pé ai 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 voltando é aqui é a primeira mudinha de caqui de semente framboyã de semente aqui é tomate é só que só nasceu os primeiros ali ó não sei o que que aconteceu aqui é aqui é agrião agrião seco né agrião seco é rúcula e aqui é são as sementes de árvore e aí ficou três três divisões aqui sem nada eu pus umas alfaces em breve vamos tá plantando aqui aqui a 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 minha etiqueta então eu não sei o que é a gente vai descobrir depois que nascer então beleza ah aqui é framboyã também ó esse daqui é de framboyã então agora as as plantas daqui estão todas no na estufa e preparado para o inverno né putz grilo gente vocês não tem noção do cheiro de alho acho que a gente vai ter a gente vai ter que tomar um banho daqueles assim de ficar de molho sim tem um problema aí o que não é sábado para tomar banho bom gente aqui os dois últimos sacos né quantos sacos nós trouxemos nem contou a gente pega a gente sempre joga também acaba que a gente pega na cidade não a gente sempre joga a gente sempre joga também aqui na linha só para vocês terem uma noção essa é a terceira deixa eu ver é a quarta linha a gente chama cada coluna dessa aqui inclusive tem um coqueirinho que eu ganhei da minha mãe olha ele ganhou mas não foi de graça tá eu tive que arrancar esse coqueiro e replantar aqui segundo a Márcia é um coqueiro da das ilhas canárias então quem conhece esse coqueiro aí escreve pra gente minha mãe quis tirar lá do quintal dela porque ele tem muito muito mas muito espinho mesmo aí ele passou três horas tirando esse então a Márcia está jogando aqui espalha de uma vez na linha é que aqui você não fez aqui precisa bastante então deixa eu virar aqui só deixa eu virar aqui para ter uma noção então aqui tem uma frutífera ali aqui tem uma araucária aqui é um parente da gabiroba é da gabiroba então aqui já já plantei olha só como que está essa mandioca que são feijão tem uma muda de banana aqui que agora que é inverno é do lado de uma mandioca ainda tem um capim nativo aqui porque a terra aqui ainda está ruim então a gente vai vai nutrindo né inclusive com casca de alho e cebola então são os dois últimos sacos o que a gente vai fazendo a gente vai adubando as linhas mais próximas da casa por isso que essa mandioca nem cresceu a gente tem pé de mandioca com dois metros e meio três esse daqui foi plantado na mesma época e não cresceu porque a terra está bem ruim ainda é e a gente vai fazendo aos poucos alguns matos a gente vai deixando vai plantando no meio e vai jogando matéria orgânica então aqui é uma outra linha ali a outra linha que está melhor que tem aquela banana olha essa mandioca aqui que quebrou já está mais bonitinha mandioca ali tem tem até uma cana ali atrás deixei até a cana gente aquela barraca ali parece uma barraca né mas não é foi para proteger a manga da geada não geou ainda então a gente está protegendo desde o pé bem embaixo porque vem o vento aqui e queima também e a parte de cima ali eu coloquei um mato ali então está meio que aberto para ela também quando bate o sol aqui ela continuar tomando sol então aqui tem uma cana caiana abóbora ainda tem tem umas abóboras perdidas por aí então aqui é outra linha lá é outra aquilo que vocês já conhecem então a linha mais longe é essa daqui onde a gente está jogando os dois últimos sacos de casca de alho e aí joga de uma vez não não aqui uma muda de banana que eu já tirei aqui essa caixa aqui não está aqui à toa eu protejo a noite né e de manhã eu tiro para que ela não queime mesmo assim queimou um pouquinho ó e aqui é o que sobrou de um pé de milho que também não foi muito não deu milho mas já tem um pé de feijão aqui então essa terra o ano que vem vai estar muito melhor porque o feijão ajuda toda leguminosa putz não consigo aí eu estou quebrando coitado deixa ele aqui é toda leguminosa quer ver que tem milho ali não mas eu queria abrir a espiguinha né cheque nervoso vamos no mercado vai continua vai vamos no milho toda leguminosa ajuda a melhorar o solo então é muito bom plantar feijão feijão guandu leguminosa de uma maneira geral e aqui ó já estou dando florzinha meu feijãozinho gente isso é assunto para o próximo vídeo escreve aí fala chega 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 porque esse vídeo de novo ficou muito cumprido esperamos esperamos muito que vocês tenham gostado desse vídeo apesar de ter ficado cumprido né nos siga aí nos outros canais que a gente falou vou começar a repetir tudo de novo não repete não vou deixar inscrito mas nos siga aí nos outros canais vai lá comenta lá também que isso é muito bom a gente vai adorar mesmo que seja mesmo que repita porque isso é bom para a gente né é bom para o YouTube avisar outras pessoas e trazer mais gente aqui para nos conhecer e a Kiara está chegando ela deu um tempo ela deu um tempo ela acabou de chegar aqui ó acabou de chegar acabou de chegar então é isso muito obrigado mesmo muito obrigado por ter chegado até aqui e um ótimo domingo um grande beijo aí em todo mundo e até o próximo vídeo tchau tchau até a Kiara está fedendo tá tchau tchau banho só tchau